A vida é como um sopro humano Que nós tem que continuar soprando A vida tá no início humano Então vamos continuar lutando Eu sei que meus versos e minhas palavras Pra mundo desquebrada não serve de nada Mas que se foda ela faz essa porra Porque gosta de bater o pão de casa Pequeiro e fofoqueiro sai do meio Que meu monte é só gajar Adestradores que fazem dinheiro E nós paga com o preto, o pião pagomado E o pote cheio de brisa Agora deu a cota, desintoca o foguetão Me põe na pista, vamo buscar bandida Depois na madrugada, revoada Come e solta com a tequila Agora deu a cota, desintoca o foguetão Me põe na pista, vamo buscar bandida Depois na madrugada, revoada A vida é como um sopro humano Que nós tem que continuar soprando A vida tá no início humano Então vamo continuar lutando Eu sei que meus versos e minhas palavras Pra mundo desquebrada não serve de nada Mas que se foda ela faz essa porra Porque gosta de bater o pão de casa Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó É o funk da quebrada caralho, barulhando tudo